E aí vocês, fala aí galera tudo muito oficial aqui é o Ramon para trazer mais descomerçados, deixa o like no final, deixa o muito legal Gente, hoje eu vou apresentar vocês aqui fazendo vocês quase um entupo Eu quero logo trazer isso, porque é muito top Mas eu posso apresentar vocês aqui, porque é muito poder gente, é muito top Mas eu posso apresentar vocês aqui no canal, eu posso apresentar vocês aqui no canal Eu posso apresentar vocês aqui no canal, eu posso apresentar vocês aqui no canal Homem-Eran, Fluffy, Sonic, Rug, Naruto, Luffy, Mario, Capitão, Hulk, Zooli, Mario, Fim de Ferro, Flora Esponja e... Mano, eu vou apresentar vocês aqui no canal, eu vou colocar o Mario Eu vou colocar um super simples com o meu primeiro lugar que eu gosto E o segundo lugar é o Mario, porque eu tenho muito poderoso, tá ligado? Então... Eu sou capaz de fazer um bico, eu achei muito top também Que é lindo, que tem igualzinho, então bora lá Primeiro, para vocês subirem muito alto, vocês vão que... Vocês vão que... Assim ó... Vou mostrar agora, mas antes de mostrar, deixa o like e se inscreva, tá legal? Eu adoro de olho em vocês, não podem mentir Mas ó... Eu vou te dizer de vocês apenas com o sopro Com o soco acima Viu? Com o sopro Vocês vão que fazer isso Então vamos lá 3... 5... 5... 5... 5... 4... 3... 2... 1... E 0... Se você conseguir ter 5 segundos, deixa a nossa hashtag Sonic Não come isso, eu peço a FugMod E... Eu não topo que eu vou dar um corpãozinho aí, tá ligado? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Primeiro, você fazer isso Você fazer isso Você quer fazer isso aqui ó Dá... 1... Deu 1 né? 1... 2... 1... 2... 2... Vai dar... Vai dar... 1... 2... Vai dar... Vai dar... Se você cair Se você cair Se você cair Tudo de novo Se você cair Tudo de novo Ó Tipo eu Vou fazer de novo ó Tá vendo? Eu tô conseguindo pular muito alto o carro Vem Eu consigo fazer isso E você não consegue Porque... Não Você consegue Mas cara Eu só vou fazer isso Eu tô precisando de fazer isso É top, tá ligado? É difícil Ó Ó Vou fazer de novo Eu vou fazer 1 1... 1... 1... Eu fiz 1 ó Eu coloquei 2 Mas eu Eu tinha que fazer Se eu tiver só que o celular Vendo a minha conta Também Ou você vai dar uma painelinha Que coisa Eu... Eu aposto no meu canal Pra eu fazer isso Tá ligado? Eu sei você Eu nunca fiz isso Eu vou fazer isso Duas vezes Quem não entendeu cara? Veio Eu sabia que fazer isso Ó Quem não entendeu? Eu vou até fazer um vídeo Cadê meu pai? De fora De fora De fora É melhor Eu vou mandar para o Instagram Mas eu venha lá cara Como que é cara? Eita poxa Mano Ó Ó Fazer isso Tá ligado? E se gostaram desse vídeo Deixa o like Se inscreve Para fazer partículas Se quiser Bora lá E... Tchau Falou e fui